Oi, gente! O professor Assis Felipe Menin e eu estamos aqui para divulgar o livro Balbúrdia, Democracia e Inclusão Social. Experiências da Diversidade em Tempos de Crise. Este livro foi publicado pela editora da Unifespa. A Unifespa é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Então, neste livro, temos um capítulo que se chama A História, o Gênero e as Ameaças à Educação no Brasil. Eu vou passar a palavra para o Assis para que ele fale da sua parte neste capítulo. Olá, pessoal! Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está acompanhando esse vídeo posteriormente. Eu queria agradecer o convite da professora Joana por falar sobre esse capítulo de livro, aqui no canal Gênero e História. Esse capítulo é fruto da minha pesquisa de doutorado, que está sendo orientada pela professora Joana Maria Pedro, aqui no Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas, na área de estudos de gênero e sexualidades. E ele aborda as nossas experiências em períodos próximos, digamos assim, dessa ascensão do conservadorismo no Brasil. Eu falo um pouco sobre a minha experiência como educador aqui em Santa Catarina, em escolas do interior de Santa Catarina, e o meu problema, digamos assim, o meu cerceamento de poder falar sobre gênero, diversidade sexual, feminismo na disciplina de história. Então, os vários embates com a escola, com a comunidade escolar e com os próprios alunos abordando essas questões de gênero e sexualidade. É um capítulo bem interessante, que demonstra um pouco desse estado aqui do sul do Brasil. E eu falo da minha experiência como presidenta da Associação Nacional de História, da qual eu atuei entre 2017 e 2019. Então, nessa função, eu recebi muitas denúncias de professores, de professoras que sofreram processos, que foram demitidas, que tiveram problemas por estarem trabalhando na sala de aula com questões de sexualidade, de relações de gênero ou de feminismo. Nós tivemos, inclusive, uma pessoa que foi demitida por ter falado e ter trabalhado com um tema como o de Marielle Franco, por exemplo. Então, é disso que a gente mostra, esse momento de cerceamento do ensino, de dificuldade para professores, professoras que atuam no campo da história. Nós queremos que vocês leiam. Esse é um capítulo que, eu diria, ele focaliza um momento histórico que, infelizmente, todos nós temos vivido. Queremos convidar vocês a ler, a comprar o livro diretamente no site da editora ou em outras, em livrarias, que já está disponível. Muito obrigada.